VMC fica melhor com o headphone, letra na descrição Origina minha ópera de meia, sou o frio que senteia Aquele que não teve um bom final O vento que passa pela janela, aponta o inverno que vai chegar História mais bela, o rumo da vida, sei que ainda vai mudar Posso não ser belo, ao menos como espero O mais conquisto que eu quero, com o mal que eu carrego Uma casca, a marionete desenvolvida em sua casa A memória chama, não sei que seu irmão não vai voltar Ela se une a minha dança, ópera surge um encanto O momento que me levanta, o trato que acaba a esperança Enxergo além do possível olhar, alternativo se me espera Daquilo que pode se concretizar, somente o delírio de quem almejar Oh, na, 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 você não sabe quem sou e não vai querer saber Eu sou aquele que no fim, acaba o mal Do mesmo fruto do poder, mesmo que tente me deter Sou o pesadelo mais real de Great Beauty Falls De Great Beauty Falls Os meus olhos, enxergam no escuro Origina minha ópera de meia Sou o frio que incendeia Aquele que não teve um bom final São olhos, que enxergam no escuro Origina minha ópera de meia Sou o frio que incendeia Aquele que não teve um bom final Me escute, não se apavore ou se mova Se assuste, ele jamais irá voltar Me escute, não se apavore ou se mova Se assuste, ele jamais irá voltar E mesmo que tente procurar Deve estar em algum lugar E só aqui pode encontrar um pouco pra se consolar Me escute, não se apavore ou se mova Se assuste, ele jamais irá voltar Me escute, não se apavore ou se mova Se assuste, ele jamais irá voltar Os meus olhos, enxergam no escuro Origina minha ópera de meia Sou o frio que incendeia Aquele que não teve um bom final Os meus olhos, enxergam no escuro Origina minha ópera de meia Sou o frio que incendeia Aquele que não teve um bom final 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 De gravir e um falso